Provérbios 24, 10 Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. A Bíblia conta a história de Esther, uma mulher judia que se tornou rainha da Pérsia, ao ser esposada pelo rei Xerxes. Certo dia, um dos oficiais do rei resolveu perseguir os judeus que viviam no império de Xerxes. E entre os oficiais do rei havia um judeu chamado Mardoqueu, que era também primo da rainha Esther. Quando ficou sabendo do plano de perseguição contra os judeus, procurou a rainha e insistiu que ela intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. As palavras de Mardoqueu para a rainha Esther foram as seguintes. Não pense que por estar no palácio, você escapará enquanto todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à condição de rainha. A omissão no dia da angústia é um ato de covardia. A recusa em ajudar o amigo isola o omisso, que cedo ou tarde também precisará de ajuda, mas não terá quem o socorra. É nos dias de dificuldade e adversidade, quando nossos privilégios são colocados em risco, que sabemos se de fato somos fortes ou fracos. Pessoas grandes se arriscam em defesa da justiça e em socorro dos injustiçados e necessitados. Pessoas grandes não são fracas no dia da angústia. Pessoas grandes não vacilam no momento da dificuldade. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL